2014. Eu vou passar muito rapidamente por este facto. Tu estiveste com prisão domiciliária durante ano e meio, por causa de desacatos na noite com os amigos. Portanto, está pago à sociedade. O desacato ou os desacatos estão pagos. O que é que te deu esse ano e meio? Tiveste de confinar mais cedo do que nós. O que é que me deu? Deu-me maturidade, deu-me experiência. Fez-me perceber que só dependemos de nós. E que somos capazes de ultrapassar tudo o que nos puserem. Foi duro esse ano e meio? Foi. Foi uma aprendizagem. Fez-me mais homem. É aí que surge a música? Ou a música alimenta esse ano e meio? É aí que surge a música. Como? Uma brincadeira. Onde veio-me uns versos à cabeça. Onde pela primeira vez passei para o papel e não sei porquê. Mas foi a tua primeira vez a escrever uns versos, foi? Foi. E a compor música? Sim. Eu não chamo de compor, é engraçado. Eu só... Só... Alinhaste, alinhavaste. Foi. Porque estava a aprender uns acordes de guitarra. E então comecei a pôr algumas coisas em prática. Mas nunca a pensar que ia chegar aqui. Nunca a pensar que conseguia compor uma música. Nunca. 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 E só em 2009 é que... Em 2019 é que... É que fui a um estúdio. Mas o que é que aconteceu com essa canção? Eu digo canção porque tem música e letra e ainda por cima são as duas tuas. O que é que aconteceu com essa canção? O que é que fizeste com essa canção que compuseste justamente durante esse período? Mostraste a alguém? Mostrei a uma prima e a minha irmã e a música foi para... A minha prima pôs no YouTube e a música começou a voar, a música começou a receber muitos views, a música começou a receber muito comentário. E aí? Onde a maioria deles era a dizer quem é e quero-te ouvir mais vezes. E eu a mim? Que impacto é que isso teve em ti? Fez-me tentar escrever outro. E eu escrevi outro. Mas deu logo para pensar. Pode ser este o caminho para a minha vida ou ainda não? Não. Só em 2019. O que é que aconteceu em 2019? Em 2019 foi quando fui a primeira vez a um estúdio, onde comecei a produzir as minhas músicas. O que é que sentiste quando entraste pela primeira vez num estúdio? Medo. Medo de quê? Medo e não conseguia acreditar, porque eu não percebia tempos. Não me vi numa cabine fechada onde tinha que cantar uma parte e agora espera, vais cantar outra. Melodias diferentes. No mundo que não era meu. A disciplina da música. A disciplina da música. Quando não estamos numa zona confortável, vamos sentir medo, vamos sentir ansiedade, vamos sentir... Mas o acreditar... E o que é que fazes para a frente? Fozes para a frente. Exatamente. Exatamente. É a única forma. Exatamente. Eu digo, vamos tentar. Se não tentar, vou ficar sempre a pensar que... Talvez eu ia conseguir, então vamos tentar. Então é desta forma que começa este caminho. É desta forma. Como é que tem sido o caminho? Ainda há muito caminho pela frente. Isto tem sido o caminho bom, de experiências boas, muito stress. É um caminho que implica stress. Exatamente. Mas tem sido o caminho bom, porque os meus fãs fazem esse caminho ser mais bonito, sem dúvida alguma.